E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez o teste de jogos do notebook Ideapad S145 Modelo com Ryzen 7, VH10 8GB de memória RAM Eu vou deixar as especificações dele aí, mas para quem quiser conferir o vídeo anterior da unboxing É só dar uma olhada lá e também aguarde que em breve vai ter a análise completa desse bichinho aí Eu gostei bastante dele, é um notebook bem completo, ele está na faixa de uns R$4.000, um pouquinho menos Eu paguei R$3.940, algo em torno desse preço aí Lembrando que pode variar bastante de acordo com o modelo Porque a Lenovo fez uma coisa muito legal, que outras empresas já tinham feito no passado, mas não dessa forma Que é o mesmo design, ele vai ter o mesmo acabamento, só que com diversas versões internamente Vai ter modelo com 12GB, vai ter modelo com Intel, vai ter modelo com Ryzen 3, Ryzen 5 Tem até modelo com Celeron, para vocês terem ideia Então é bem interessante, esse daqui, teoricamente é o modelo mais poderoso O Ryzen 7 3700U, que concorre com o Intel i7 de décima geração Tem também o modelo dele com o Core i7, já baixei todos os drivers aqui da placa de vídeo Estou utilizando com o mouse, com o controle, bem da hora A gente vai entrar aqui e testar o GTA V Vamos ver como que ele se comporta, estou gostando demais É um notebook muito bom, pelo menos para navegação Todas essas coisas aí me atendeu perfeitamente E eu estou gravando com a câmera mesmo Porque se eu utilizar a gravação aqui do notebook Ele vai perder um pouco de qualidade, e não é isso que a gente quer Beleza, já abriu o Afterburner aqui para a gente dar uma olhada Vamos abrir o GTA V, que é um jogo relativamente pesado Sim, é um jogo bem pesado, apesar de ter sido lançado lá em 2015 Essa versão aqui de PC Ele é sim um jogo que exige bastante da máquina, dá para a gente ver Porém, eu já vou adiantando aí para vocês, que o Ryzen 7 Apesar dele ter o vídeo dedicado, né, com a Vega 10 e tudo mais Ele consegue rodar todos os jogos de atualmente Lógico que não no máximo, mas ele consegue um resultado bem interessante sim, cara Roda o Red Dead Redemption 2, não nas melhores condições possíveis, é lógico Ixi, meio que bugou aqui, ele pede para permitir Calma aí, ainda não mexi nessas configurações aqui Aí agora volto para a tela cheia E ele roda Call of Duty, roda Battlefield Todos os jogos aí, de 2020 para cima, você vai conseguir rodar sim Talvez ele pode pecar um pouquinho nos games da nova geração aí Que estão lançando, vão lançar tanto para o Play 5, tanto para o novo Xbox Que também vai ser para PC, né, da nona geração de consoles Aí sim, realmente ele pode dar uma pecada Então, beleza, primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada aqui nas configurações gráficas Eu já fiz um teste com esse notebook aqui, já sei que ele roda Tranquilo, ó Porém, ixi, ficou bem grande aqui, hein, a Afterburner Mas dá para ver assim, lá atrás, ó Essa placa integrada, o problema é que ela tem apenas 2GB Ou seja, o notebook ele tem 8GB de memória RAM Mas ele pega os 2GB para fazer vídeo dedicado, né Então, olha lá Apenas 2GB O que é recomendado você trocar futuramente Para quem curte aí especificações mais robustas e tudo mais Ele vem com um pente de 4 soldado na placa E mais um pente de 4 que você pode remover Colocar um pente de 8 ou um de 16 Totalizando 20GB Aí sim vai ficar monstrão, hein Mas, beleza, esse daqui, ó O padrão, ó Ele está em HD Eu vou rodar primeiro no básico aqui Depois a gente tenta mudar, ó 1024 por 768 Mas essa tela aqui Ela é Full HD Sim, não é o painel IPS LCD Infelizmente É o painel TN Mas eu gostei bastante Taxa de atualização dele também é 60 Hz Aqui está tudo desligado e tal Lembrando que é vídeo integrado, tá, pessoal Então, a gente não pode exigir muito Tá, vamos pegar aqui o controle Que é melhor, né Vai facilitar Então, beleza Já arrumei mais ou menos aqui Tendo isso em conta Vamos para o modo história Lembrando que ele vai demorar um pouco Para carregar Que o GTA V É um jogo que realmente demora Por padrão, né Por si só Só que aqui Eu já estou com o modo história zerado Eu carreguei a minha conta da Steam Do meu outro PC E vamos ver como que ele se comporta Ele está rodando Ele vai rodar No caso, a 30 FPS Se você mexer algumas configurações É tudo questão de você saber ajustar E balancear as coisas Aí você consegue até rodar 60 Mas calma aí Que mais para frente a gente vê Lembrando também Que é importante você ter os drivers atualizados da AMD Basta você ir lá no site Colocar o seu processador Sua placa de vídeo específica E baixar Beleza? Estamos aqui na casa Com o Franklin Ah, o áudio desse Notebook é muito bom É bom demais mesmo Ele tem double Atmos E diversas outras coisas E aqui, ó Não sei se dá para ver muito bem Mas a gente nota que o gráfico é bem serrilhado Eu que estou acostumado a jogar isso aqui em 4K Full HD Com todos os detalhamentos E por aí vai, ó A gente nota nitidamente Principalmente nas texturas das folhagens Das coisas Já comecei capotando aqui Olha lá No carro, no escapamento, ó Dá para ver um serrilhadinho Principalmente aqui, ó Meio que na roda, lá Lembrando que está em HD Olha lá atrás na árvore Que basta você aplicar os filtros lá Antes de serrilhado E por aí vai para um melhor desempenho Mas, cara Dá para você zerar numa boa E... É incrível isso A gente vê um notebook Que roda o... GTA V Só com o vídeo dedicado, né Lembrando que é um Ryzen 7 Então... Tem isso Mas antigamente O... I7 Os processadores antigos Cara, não tinha Vídeo dedicado para isso, não Ele roda o Red Dead Redemption 2, pessoal Então... Vocês já imaginam, né Ele está sem som mesmo Eu deixei Para não atrapalhar A nossa gameplay aqui Mas vamos tentar sair Olha lá Ele está no 30 Dá para vocês ver aqui As outras especificações O tanto de consumo Da memória Da placa de vídeo E por aí vai Ó Vamos tocar um pouquinho O terror aqui Opa Lugares Pontos do jogo Que exigem mais Como explosões Tiroteios Essas coisas, né Pode cair um pouquinho Sim Isso é fato Olha lá A mínima E a máxima Ali a gente vê a GPU Tanto de Megahertz O tanto que Ele está esquentando A 54 graus Até 60 Está ok, né Geralmente nesses jogos Exige bastante Olha lá 30 FPS Caiu um pouco para 29 Agora voltou Vamos esperar vir bastante policial Tocar o terror aqui E sim Dá para a gente ver a real qualidade Olha lá Veio o doidão aqui Eita Está vindo para cima Nossa O que é isso, mano Achei que ele ia vir para cima de mim Para me bater O cara é doido mesmo, hein Ó, estou ferrando com o meu save aqui Só para a gente conferir Pegar 12 metros de bola no caminho Nossa, o caminhão está bem Esse é iliadão mesmo, hein Depois a gente vai testar As outras Especificações Ixi, calma aí Calma aí Lança granada Nossa, cara Calma aí Está muito ruim de ver aqui Ô, sniper Não Olha lá Está se mantendo, ó Ali dá para ver Mais ou menos as configurações Não, não, não Estou vivo ainda Vai morrer Você vai morrer Ahn Esses policiais são ruins de tiro, hein Acabei morrendo Mas olha aí Se manteve bem Lógico que para fazer um teste Um pouco mais agressivo A gente teria que ir para um Sei lá Jogar o GTA Online Ou outras coisas aí Mas eu testando aqui na campanha Eu acho que dá para tirar dúvida de vocês Caso tenha alguma outra dúvida também Comente aí embaixo, beleza? E para finalizar Vamos fazer o seguinte Vamos mudar um pouco as opções gráficas Tentar aumentar um pouquinho, né Mas já aviso vocês que não vai dar para aumentar muita coisa não Ô, rapazinho Calma aí Entrou bem ali no meio Ah, está aqui Gráficos Tem os gráficos avançados também Ó, que está tudo desligado 2 GB Para essa placa é muito pouco, cara A minha placa é de 4 Já não consegui rodar direito Então O GTA é muito pesado Você precisa Para rodar em uma qualidade melhor Ter pelo menos uns 6 8 GB aí na sua placa Quer ver? Direct X11 Vamos aumentar então primeiramente a resolução Olha lá Já pesa Vamos botar um Full HDzão aqui Ó Botar um Full HDzão Dá para a gente tentar fazer mais algumas brincadeiras Ó, tipo Ligar Alguns filtros aqui Antes de serrilhado Está na metade Esse outro, ó Algumas coisas estão aqui, ó No normal Outras no alto Dá para a gente tentar fazer isso aqui, ó É, aqui não vai, ó Ficou vermelhinho ali Vocês já sabem Vamos deixar assim então Mas ainda dá para aumentar mais algumas Coisinhas de leve Alta Muito alta É, ficou amarelo Ou seja Ele já vai dar umas travadas aí O jogo Ele te dá uma Um padrão aqui Vamos aplicar então E vamos ver como que ele se comporta Obviamente o GTA Ele tem que reiniciar Vamos ver Ó Em Full Ô moleque Em Full HD Ó Já sumiu a maioria dos serrilhados Porém Olha lá o FPS Foi para 19, 20 Bom É Eu não sei, cara Às vezes eu prefiro jogar o jogo com gráfico um pouco pior Só que com FPS melhor Olha lá, cara Ô, a diferença é absurda Do HD 720p para o Full HD 1280x720 Quer dizer Do Full HD 1920x1080, né Rapaz do céu Bom Eu joguei esse jogo aqui em 4K Ele ficava caindo bastante dos 30 Aí Ó Depende de cada um Eu me incomodo bastante, sim Vou ter que admitir aí para vocês Mas Tá Vamos só dar um socão aqui na galera Uou Cai para lá Vamos tentar diminuir então mais algumas coisas Pegar uma configuração mais ou menos ideal aqui Nos gráficos avançados eu nem mexi Tá Ficou aqui No Full HD Vamos tirar então Antes de serrilhado Vamos baixar algumas coisas O Vsync Não, o Vsync não pesa muito Tem coisa que pesa mais Tem coisa que pesa menos aqui, né É muito complexo Tem muitas opções Aqui nesse jogo Vamos mexer Voltou para o normal Não, deixa no normal Aqui que eu É, aqui pesou bastante, ó Eu acho Vamos ver Aqui tá Qualidade da água Vamos deixar ela Baixa Porque Não tem como deixar baixo Só tem como deixar normal Qualidade de partículas Tá, tá, tá Isso daqui desce pra Vamos deixar desligado Bom Desliguei a maioria das opções aí, né Mesmo assim ele ainda tá Vamos pegar pelo menos a 30, né Pra ser algo mais jogável Aí a gente pode baixar aqui, ó Qualidade do Shader Das sombras Não Mas não tem Low Só tá tudo no normal, né Eu acho que Pra conseguir o Low Eu teria que baixar Pra HD, será? Não sei Beleza Acho que aqui deu Vamos aplicar então Depois a gente vai mexer ali um pouco também Nas outras configurações É Como eu disse Se você mexe em alguma coisa que não é resolução O GTA V precisa resetar Então Hora que ele voltar lá A gente volta, tá E olha só, cara Como que o GTA V é Mesmo utilizando um SSD de 512 GB Demora Só que isso também varia de alguns outros fatores, né Mas, ó Voltamos aqui E aí sim, moleque 35 FPS Mas eu tive que desligar A maioria dos outros recursos lá Agora sim a gente consegue um FPS um pouco mais alto Mas é aquilo Ó As folhagens não estão tão feias As texturas estão bonitas Tudo mais Não tô vendo tantos serrilhados assim nitidamente Igual rodar em HD Então Isso daí vai depender muito do Seu perfil de jogador, né Tem gente que prefere uma coisa Tem gente que prefere resolução mais baixa Só que com FPS maior E por aí vai Ó Dá pra tirar uma pira Dá pra zerar o jogo sem problema nenhum Então Quem tiver com essa dúvida aí Mas também, né 4 mil reais em um notebook Cara, é o mínimo que se espera Podia até vir com uma placa de vídeo melhorzinha, né Em vez de vir um vídeo dedicado O que que é aquilo ali? Ah, um gato Vamos Vamos chutar o gato Ver o que acontece Ai, rapaz Nossa Não façam isso, pessoal Tadinho do bichano Uh Nossa, acertou Quem que atira de sniper num gato, mano Ó Cara, mudou muito Jogar Eu acho que hoje em dia, galera No mínimo é Full HD No mínimo, no mínimo, no mínimo Porque se você joga em HD 720p, cara Você perde muita experiência, ó Ah, só porque eu queria mostrar pra vocês O reflexo no capacete Ô, Franklin Animalzinho Ó Mas então É isso, meus amigos O FPS chega a 40 Quando tá em locais mais suaves, né Com tudo desligado e tal Mas Tá ótimo GTA V dá pra tirar de base, né Se o GTA V roda Outros jogos Provavelmente vão rodar, cara No mínimo, mas vão Como eu disse O Red Dead 2 também roda Só que o Red Dead sofre pra rodar, né Sofre Que é uma beleza Quem quiser Eu posso trazer um teste aí Eu também vou ter que otimizar As configurações do PC Porque Pô Aí também é querer demais, né Mas então é isso Espero que tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever Se possível comentar Aquele forte abraço de sempre Valeu e fui